Eu sei porque você deu a volta por riba Porque lá embaixo tinha um cobrador O tio me abeliscou um ratinho pela metade E só a parte de baixo que ele não gostou Eu sei porque você deu a volta por riba Porque lá embaixo tinha um cobrador O tio me abeliscou um ratinho pela metade E só a parte de baixo que ele não gostou Quem foi que te disse que cagavo não gagagueja? Quam, 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 do can, 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 canta Que quero, que quitar minhas de dívidas Ganguei e torre reais e já vou pra pagar Barata a voadora quer virar super barata A kriptonita inseticida na lata Youtube e Tik Tok, ninguém mais cresce ligeiro Pode postar o meu vídeo que vai ficar no zero É nada não 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 Eu sei porque você deu a volta por riba Porque lá embaixo tinha um cobrador O tio me abeliscou um ratinho pela metade E só a parte de baixo que ele não gostou Eu sei porque você deu a volta por riba Porque lá embaixo tinha um cobrador O tio me abeliscou um ratinho pela metade E só a parte de baixo que ele não gostou Quem foi que o tio me abeliscou um ratinho pela metade E só a parte de baixo que ele não gostou É super barata A kriptonita inseticida na lata Youtube e Tik Tok, ninguém mais cresce ligeiro Pode postar o meu vídeo que vai ficar no zero É nada não 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 É nada não